Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho, Nelson Preto, que eu deveria ter feito outra apresentação. O penúltimo texto que eu escrevi era sobre a crítica ao CHPT, mas eu me organizei para falar da potência hoje. Porque eu acho que o que acontece é que as pessoas estão com muito medo do CHPT e é preciso haver um enfrentamento para o uso, uma educação para o uso. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. Eu ganhei o prêmio Jabuti com esse livro, fiquei muito triste de ter trabalhado com uma editora comercial. Eu tive que esperar sete anos para acabar o contrato com essa editora, porque ela cobrava R$ 67 pelo livro. Então, meus alunos de universidade pública, cotistas, em sua maioria, não compravam os livros, obviamente. Depois eu consegui colocá-lo de maneira pública, mas parei de trabalhar com as editoras comerciais e fui. Infelizmente, tive que pagar para publicar, fazer autopublicação. Depois eu pedi socorro para a Sociedade Brasileira de Computação. O livro de 2020 e 2021, de informática na educação, foi financiado pela Sociedade Brasileira de Computação. Mas aí o meu marido me convenceu que esse ano a gente deveria, dado que algumas editoras universitárias estavam possibilitando fazer o livro aberto, nós finalmente conseguimos alguns orçamentos para fazer um livro. Ela ganharia o seu dinheiro com quem quisesse comprar o impresso, mas teria uma versão aberta. E aí eu cedi nesse modelo, tendo as duas possibilidades, porque afinal a FAPERJ paga todo o financiamento da impressão, tudo. E aí eu não consigo entender por que ainda se vende. Mas, enfim, como vai deixar uma obra aberta, eu espero no final do ano, no mais tardar, no início do ano, esse livro está à venda e aberto gratuitamente. Ele é um compilado desses cinco textos que nós escrevemos para a Sociedade Brasileira de Computação. Eu, no início, não ia escrever sobre o chat GPT, eu achava que era coisa para o pessoal da IA ter que se posicionar perante esse tema. Mas aí um professor, numa das formações, me perguntou se o chat GPT realmente é inteligente, se ele entende o que ele fala, se ele tem consciência. Aquela pergunta me desconcertou, porque para mim era uma coisa óbvia que é inteligente, mas não é essa inteligência que ele estava falando. Portanto, eu precisava acudir esse professor. Então, eu não contribuo para o desenvolvimento desses algoritmos, mas eu tenho pensado o uso pedagógico do chat GPT. Então, o primeiro texto que a gente começou a fazer foi tentar responder para esse professor se o chat GPT é realmente inteligente, mas achamos mais urgente responder a primeira pergunta que a gente se propôs. O chat GPT substituirá os professores e as professoras? Essa resposta que nós demos é sim e não. Depende. Tem um monte de coisa em jogo. Não é óbvia a resposta. Não é. Definitivamente não é. Lembre-se que no nosso país a educação superior se tornou hegemonicamente à distância e uma educação à distância paga. Essa educação à distância já estava implementando a arte de ensinar 100 professores ou com um tutor não tão qualificado que supervisiona, não leciona, supervisiona 300 alunos. Então, a arte de ensinar 100 professores já está implantada no nosso país, em curso acelerado, e essa tecnologia, portanto, se apresenta como mais uma das tecnologias para apoiar o cibertecnicismo. Então, a resposta não é tão óbvia assim. Ah, não. Professor insubstituível, nova, sempre fala isso, né? Vou assistir a palestra dele de novo. Mas no nosso país, pelo menos, a coisa precisa ser discutida. Então, depois, em seguida, a gente acredita que entendemos o que ele, de fato, representa. Ele não é um sistema de chat, apesar do nome, né? Chat GPT. Eu estudo sistemas de chat há 20 anos. E aquilo não é um chat. Chat, você manda uma mensagem de uma frase, você recebe uma frase de resposta. O chat GPT, você manda uma pergunta em uma frase, ele te retorna uma redação de 31 linhas. Isso não é um bate-papo. Isso é outra coisa. Isso é uma máquina de autoria. Isso é uma máquina de produção de texto. E aí, o quarto texto, que é mais na pegada política, perdão, mais na pegada crítica, mostra o colonialismo de dados, como o Nelson Preto falou. Ele tem, dos textos que ele processou, somente zero, 0%, 0,5% são textos em português. Então, é uma nova forma de colonizar os países com a cultura escrita em inglês e várias outras ameaças que são denunciadas nesse quarto texto, mas que não foi o foco. Hoje eu estou trazendo esse quinto texto, que é um apanhado e uma reflexão sobre, então, esses aspectos epistêmicos, didáticos, pedagógicos, do uso do chat de GPT nas universidades, nos cursos à distância, na educação presencial. Claro que com o ensino superior é onde tem o público mais letrado para poder lidar com essa tecnologia, mas, vocês já viram um videozinho de um garotinho colando da Alexa? Vira para a Alexa, Alexa, quanto é 57 menos 12? Aí a Alexa também sussurra, no final ele até agradece, Alex, é um barato esse vídeo, ou seja, uma interface simples, por voz, até um analfabeto tem acesso ao chat GPT. Portanto, essa tecnologia, obviamente, não vai parar no ensino superior. No ensino superior ela já está, já está enraizada, mas ela não vai parar ali, ela vai se enraizar para o ensino médio e talvez na escola básica, dependendo da interface que formos dar para ela. Nesse mês tem a revista Cult sobre o dilema da inteligência artificial. É um dossiê organizado pela Santa Ela. Tem um texto nosso, meu e do Felipe, nessa revista Cult. Enfim, estamos escrevendo, palestrando. Essa é a 20ª palestra sobre chat GPT e educação. A revista Cult está com a... Obrigado. Tem textos bastante importantes sobre o assunto e a gente tem palestrado bastante. Eu vou ficar muito triste se esse livro não ganhar o Jabuti desse ano que vem, porque a gente na educação, para mim, não tem nada mais importante do que a gente parar a vida para discutirmos um pouco esse assunto. Tenho dado muitas oficinas, a próxima é na UF, um curso de 22 horas para pensar nessa questão junto com os professores de lá, entendendo que esse é o maior fenômeno da história da internet desde então. Nada foi um fenômeno de popularidade tão grande, tão estupendo, quanto o que a gente está vendo acontecer com chat GPT. No início do ano, meus alunos todos falando... Eu sou do curso de computação, então isso chega mais rápido lá. Todos eles falando do uso do chat GPT e o medo de nós sermos substituídos pelo chat GPT, porque a programação parece que está com um alvo, assim, nas costas, né? Ele codifica, gente, ele programa e programa bem. Claro que talvez não para aquele sênior super avançado ele realmente não chega, mas para os meus alunos de graduação que estão começando no mercado, ele programa muito bem, tira os erros em conta dos problemas, otimiza o código, é impressionante. E, assim, o chat GPT em dois meses alcançou 100 milhões de usuários, o que o Facebook demorou cinco anos. Cinco anos. O Instagram demorou dois anos e meio. O TikTok, que foi uma explosão por causa do confinamento, todo mundo querendo consumir conteúdo, e o TikTok na pandemia se popularizou muito rapidamente. Em nove meses ele alcançou essa marca, e o chat GPT em dois meses. Então, é o maior fenômeno de popularidade da internet. Como pesquisador, me interessa por entender esses fenômenos e comecei a estudar, então, a partir dessa provocação do professor que fez aquela... Opa! Que fez aquela pergunta se o chat GPT era ou não inteligente. Bom, em março desse ano, lançaram uma segunda versão do chat GPT, que é a versão 4, e essa é uma versão paga. Desse momento em diante, ficou claro que esse acesso gratuito, esse conhecimento que o chat GPT nos fornece, ele fez um abismo maior entre quem pode pagar e quem não pode pagar. Então, imaginávamos, então, que por ser o chat GPT gratuito, que era uma nova forma de acesso ao conhecimento da humanidade, já que ele raspou a internet e raspou muita coisa, 7 mil livros, toda a Wikipedia em inglês. Toda a Wikipedia em inglês representa só 3% de todo o texto que essa tecnologia processou. Se um ser humano ficasse lendo os textos que o chat GPT processou, sem parar, 24 horas, todos os dias, sem ir ao banheiro, nós demoraríamos 1.500 anos para ler. Então, ele processou um volume absurdo, que nunca tínhamos visto uma tecnologia assim. E aí, quando ele começou a cobrar por uma tecnologia de ponto, uma inteligência mais, com maior capacidade de raciocínio, ficou claro que se tratou, então, do maior roubo da humanidade, porque ele pegou esses textos que estavam públicos e emparedou, como foi ilustrado ali pelo Nelson Preto, colocou nessa parede, sorri para você e te pergunta, me faz uma pergunta que eu te respondo. Só que você tem que pagar 20 dólares por mês, sem pratas. Então, obviamente, essa ideia de que seria uma forma mais democrática de acesso ao conhecimento da internet se tornou, na verdade, um roubo do conhecimento público que nós produzimos e agora ele vende a 20 dólares por mês esse conhecimento. Bom, e é um conhecimento que a gente não pode ignorar. Ele tem problemas, ele alucina, ele está datado, mas, gente, fizeram ele fazer a prova do Enem e esse público... Bom, ninguém acerta 100% da prova, o humano, o ser humano que mais acertou, acertou 93% da prova, em média, os seres humanos ali que fazem essa prova, a média acertou 35% das questões e aí fizeram o GPT responder e o 3, essa versão gratuita, acertou 69% das questões. Significa que ele foi melhor do que 99% dos estudantes. Quer dizer, os estudantes não, das pessoas que fizeram essa prova, 99% melhor do que nós. E a versão 4, essa que é paga, acertou 80% das questões. Significa que ele foi melhor do que 99,9% das pessoas que fizeram essa prova. E como é uma tecnologia que não foi preparada para responder questões de múltipla escolha, se você ensinar com simples comando como se pensa numa questão, olha, você primeiro deu o iniciado, depois você tenta responder, depois você avalia cada uma das alternativas. Quando você dá essa instrução, que todos nós sabemos como se responde uma questão de múltipla escolha, ele ficaria em 40º lugar. Ou seja, ele passaria em qualquer universidade, as mais concorridas, nos cursos mais disputados de medicina, passaria entre somente 39 pessoas. Não teria algo a aprender com essa tecnologia. Todas as outras 3 milhões e meio de pessoas que fizeram essa prova poderiam estar estudando e aprendendo com essa tecnologia. Portanto, apesar dos problemas que todos nós já sabemos que ele tem, é preciso estar atento a esse resultado. Ele tem ótimo conhecimento dos conteúdos educacionais, dos conteúdos científicos e uma ótima capacidade de raciocínio. Não dá para ignorar esse resultado que eu estou mostrando. Esse é um resultado publicado no artigo científico. Só que, se for matemática, por favor, não estudem com o GPT gratuito, ele é pior do que a média dos humanos. O GPT-4, pago, depende se você é um bom aluno de matemática, porque ele ficou ali um pouco melhor, mas não é absurdamente melhor quando você considera as humanas, as outras áreas todas. Agora, é claro que os cientistas já sabem disso, a empresa já sabe desse problema, isso já está mapeado, já estão tendo algumas possibilidades para melhorar essa performance. Se a versão 3 ficou abaixo dos humanos e a 4 ficou um pouquinho acima, adivinha onde vai ficar a 5? Aonde? Se a 4 já ficaria em 40º lugar no nosso vestibular, no nosso Enem, perdão, onde vai ficar a 5? Gente, olha só, é de assustar, a IA está superando as capacidades humanas, é claro que não é uma inteligência igual a nossa, mas, então, em vez de a gente ficar falando de inteligência mecânica, biológica, edição diferente e tal, o que se faz é medir a performance. e as inteligências artificiais estão superando cada vez mais rapidamente nas diversas tarefas o que nós somos capazes de fazer, por exemplo, a leitura, a interpretação de texto e agora a escrita está sendo comparável com a do ser humano. Essa é uma discussão importante de ser enfrentada, então, ele é ou não é inteligente, é ou não é linguagem o que ele faz, então, o Shonsky, que é um linguista importante disso, que não é inteligente, que isso é engordo, que isso não tem nada de linguagem, a Santa Ela, que para mim é a maior simiologista do Brasil, escreveu um livro antes do chat GPT dizendo que as inteligências artificiais são sim inteligentes, então, é uma discussão importante, mas no campo da educação, o que importa não é se é inteligente ou não, se é linguagem ou não, o que importa são os processos de subjetivação que disparam em nós, que estamos lidando com essa tecnologia, o que essa tecnologia nos faz pensar, quando ele me apresenta uma resposta e eu avalio a resposta dele, sabendo que ele pode estar errado, portanto, eu tenho que estar sempre em alerta, eu tenho que estar sempre acionando a minha crítica em cima do que ele está falando, essa conversa, que tem que ser uma conversa crítica, dispara em nós processos de formação intensos, e a gente sempre fica querendo, então, se comparar com essas inteligências, eu fiz o curso com a Santa Ela e ela desabafou lá sobre esse texto de Lágrimas na Chuva que ela já tinha escrito, ela pediu para ele escrever sobre Lágrimas na Chuva e ela desabafou, ele escreveu melhor do que eu. Aí, gente, se ele escreveu melhor do que essa altura que eu admiro, que para mim escreve maravilhosamente bem, eu não vou nem tentar mais me comparar a ele, é uma luta em glória, as máquinas, obviamente, farão melhor do que nós. Escreve melhor, ainda não, você repara que ainda tem 39 alunos que foram melhor do que o chat GPT no Enem, mas esperem a versão 5, é uma questão de tempo. Esse é um fenômeno que a gente vem acompanhando e que a Santa Ela chama de extra-somatização da mente, que a mente está encontrando, a nossa inteligência está encontrando uma forma, já que a gente não consegue expandir o nosso biológico, para além dessa caixa crâniana, está encontrando formas nos dispositivos tecnológicos de expandir a nossa capacidade humana. Claro que a gente precisa se hibridizar com essas tecnologias, o chat GPT não produz texto sozinho, ele depende da relação que a gente estabelece com essa máquina, ou seja, a Santa Ela fala, cada um tem o chat GPT que merece. Se você sabe fazer perguntas, se você sabe cutucar, desmiuçar, você vai conseguir ter o que você quer. Se você quer plagiar, usá-lo para o plágio, para se livrar daquela disciplina, para entregar aquele trabalho que não tem nada a ver com os seus interesses, você também vai encontrar isso no chat GPT. Repara que a versão 4 foi lançada em março, mas ele não vem do nada, ele não foi criado no ano passado, em novembro, como muitos acham, ele já tem uma história de cinco anos, essa bolinha azul representa o tamanho do cérebro maquínico dessa inteligência artificial, o GPT é esse cérebro, o chat GPT é uma aplicação que acessa esse cérebro. Então, o Dolly, por exemplo, usa o GPT como uma forma de inteligência também. então olha só como ele está crescendo e está crescendo rápido. Ele começa lá com 117 milhões de parâmetros, parâmetros são números que ele guarda, ele não guarda texto, isso surpreende as pessoas, ele é diferente da internet, se você perguntar de onde veio aquele texto, ele não sabe o que dizer, porque ele não guarda texto, ele é uma máquina que fica tentando adivinhar a próxima palavra de uma sentença. então assim, aí ele termina a sentença e pergunta, mas da onde veio esse texto? Ele vai mentir, ele vai alucinar, porque ele é um escravo da conversação. Robô, chatbot, bot de robô, quer dizer trabalho escravo, entendeu? Ele é obrigado a responder e se ele não souber, ele pode assumir que não sabe, em geral, ele não faz isso, em geral, ele mente, porque ele precisa dar uma resposta. Que nem humano. Que nem humano. Ele não mente, porque para mentir você tem que saber a verdade. E ele não tem condições de avaliar isso. Ele não sabe se aquilo é verdade ou não, ele simplesmente fala, só que como ele fala de uma maneira muito polida, muito formal, a gente se convence que ele sabe a verdade. Então assim, tem que ter muita crítica em relação a isso, de fato. E gente, olha só, o chat GPT está sendo lançado aqui em 2022, mas isso não surgiu do nada. Se a IA fosse uma pessoa, seria do século passado, uma jovem senhora de 70, 80 anos, dependendo do marco teórico que a gente escolha para datar o início da IA. Eu particularmente gosto do artigo do Alan Turing sobre a inteligência artificial, se é ou não é, as máquinas e a inteligência, que apareceu no texto do Nelson Preto, mas o povo da IA às vezes chama essa conferência que aconteceu como início do tratamento acadêmico do tema, mas a área tem adotado mais esse modelo do neurônio artificial, modelo matemático, não estava implementado, mas o modelo matemático do neurônio como sendo, neurônio artificial como sendo o marco teórico da IA. Bom, enfim, tem uma dúvida aí dos primeiros 10 anos de vida dela, mas olha, o primeiro chatbot, que é a Elisa, data de 66, e o autor ficou impactado com os processos de subjetivação que ela já provocava, ao ponto da secretária dele falar, doutor, dá uma licença aqui que eu preciso ter uma conversa particular com a Elisa. E ela tinha visto ele programar, ela deveria saber que é um truque, enfim, e hoje, se nós estamos em 2023 comparando a inteligência artificial com a inteligência de um ser humano, pelo menos esse que entra na nossa universidade, eu diria que ele é bem esperto, ele está entre os 40 melhores alunos do Brasil, mas é comparável a de uma inteligência, não é ainda o melhor de nós, mas já é um dos melhores das pessoas que fazem a prova do Enem. Apenas oito anos atrás, nós estávamos comparando a inteligência artificial com a inteligência de um rato, agora, oito anos depois, fica de um ser humano, e a previsão é que em 2045, você vai estar vivo? Vai estar viva? Estatisticamente, eu vou estar, eu tenho 48 anos, estatisticamente, eu espero acompanhar, porque, claro, isso não vai acontecer só em 2045, isso vai crescendo, mas a previsão é que em 2045 nós estejamos comparando a inteligência artificial à capacidade de raciocínio de todos os cérebros humanos conectados para a face da Terra. Ou seja, não vai ter condições de que eu escreva um texto melhor do que a inteligência artificial, ou que eu responda a um problema melhor do que a inteligência artificial, ou que eu produza uma visualização gráfica, uma aula, ou o que for. E aí, o que vai ser de nós, enquanto sociedade, enquanto humanos? Como iremos nos reconfigurar até lá? Porque isso vai crescendo. Se eu estou falando do Tietro GPT-5, que ele vai ser o melhor dos estudantes de nós, ele não vai ser lançado em 2045, ele vai ser lançado daqui a um, dois anos. Só que daqui a pouco ele vai ser melhor do que os professores, daqui a pouco melhor do que qualquer especialista, e aí a gente não sabe que ponto vai ser esse 2045, que a gente chama de singularidade tecnológica. Singularidade, por exemplo, na matemática é divisão por zero. Dá erro, a gente não tem uma resposta. Ou na física, o que acontece dentro do buraco negro, lá no centro, em que as leis da física não se aplicam. Numa sociedade que no trabalho intelectual vai ser melhor feito pela máquina, o trabalho intelectual, criativo. O que é um pouco assustador, não sei se assusta vocês, mas eu fico bastante incomodado com essa ideia, porque ele atinge o que há de mais humano em nós. Nós nos definimos como homo sapiens, seres inteligentes. Ele será mais do que nós. Nós nos definimos como seres de linguagem. Essa tecnologia está produzindo textos às vezes melhor do que nós. É claro que essa inteligência é uma inteligência diferente da do humano. Ela não tem consciência, não tem intencionalidade. Imagina, você pergunta uma coisa, ela te responde, mas ela não tem uma intenção de te convencer ou te dar uma aula, não tem um plano pedagógico, não é um professor, uma professora. Ela não tem um corpo, não tem experiência de vida. então fui numa escola dar uma palestra, achei incrível uma pergunta de um estudante especial. Perguntou assim, mas essa inteligência sabe, quando eu estava falando, como é incrível a inteligência, mas essa inteligência sabe que eu entrei nessa escola em fevereiro? Não. Não é tão inteligente assim. Claro, as coisas que são importantes para nós, que estão neste cérebro único, isolado, são as coisas que estamos vivendo. Ele não tem essa experiência de vida, ele não... Agora, talvez, se ele tivesse acesso a nossas redes sociais, talvez ele nos conhecesse e até mapeasse que esse garoto entrou, sim, nessa escola no início do ano. Bom, e aí a gente já conhece os problemas, ele alucina, ele copia, faz plágio de outros textos, de outros livros que ele processou, ele não sabe revelar as fontes, o que para a academia é um desastre, ele não assume nenhum compromisso com o texto, então eu fiz uma pergunta para ele, não gostei da resposta, ele me pediu desculpa pela confusão e me deu outra, que me agradou. Então, assim, compromisso com texto, ética, posicionamento, zero, então é uma inteligência diferente, por isso precisamos desenvolver certas competências nos nossos estudantes que estão usando, porque eles estão usando. Saber fazer boas perguntas até você obter o conhecimento que você quer é como aprender a navegar na internet. A internet, gente, também tem um monte de besteira, também erra horrores, tem um monte de mentiras e nem por isso a gente joga fora. Quem que abriria a mão de navegar na internet? Agora, navegar na internet é um aprendizado e a internet, olha só, você faz uma pergunta, coloca uma palavra-chave, ela vira para você e responde, eis aqui um milhão de documentos, e se vira. JTGPT, não. A resposta é essa. Então, gente, é uma forma muito mais simples de acessar o conhecimento da humanidade, porque ele raspou esse conhecimento que estava na internet. Então, é preciso aprender a usá-lo, é preciso ter uma educação para o uso e, primeiro, a educação nossa, como professores, aprendermos a usar essa tecnologia, entendendo essas questões todas que ele tem e para depois pensarmos nos estudantes. Aprender a duvidar da informação que a gente recebe, essa é uma coisa que nós, especialistas, no assunto da nossa disciplina, conseguimos fazer muito bem. Então, eu amo abrir o JTGPT como se fosse um estudante da minha sala. E aí, em vez de eu perguntar para a turma, eu, às vezes, pergunto para o JTGPT e a vantagem é que eu posso criticar sem ofendê-lo. Ele não fica nem um pouco ofendido quando a gente critica em público a resposta dele, mostrando os problemas. Olha só, ele puxou para isso, ele acertou aqui, ele deu uma ótima resposta para essa situação. Aqui, eu responderia de outro modo, puxaria... E aí, você vai desenvolvendo a crítica com os estudantes sobre as respostas, afinal, que ele dá no nosso disciplina, no nosso universo, que a gente consegue fazer isso muito bem. Que bom que ele ainda não é melhor que os especialistas. Bom, aprender a buscar fontes confiáveis e atualizadas e a fundamentar a informação apresentada, nós fazemos isso muito bem na pós-graduação, mas talvez essas sejam as competências que precisam descer também para a graduação e no ensino médio, talvez até no ensino fundamental, porque, gente, estamos sendo soterrados por uma tsunami de fake news e agora, com essa nova tecnologia deepfake, vai causar um estrago sem precedentes na nossa história. Muito em breve, nós veremos vídeos do Lula defendendo o aborto e qualquer outra coisa que você queira que ele defenda de uma maneira que os nossos olhos não vão poder duvidar. Não sei se vocês viram uma foto do Papa, que era falsa, você viu? E eu caí como um bobo naquela foto. Gente, como eu, especialista em comparação, pude não duvidar do que os meus olhos... Porque é muito difícil a gente duvidar do que os nossos sentidos pegam. E apesar de ter tudo contra aquela foto, na instituição católica, uma das mais tradicionais com a vestimenta que não muda há séculos, como eu não me duvidei? Se eu não duvidei, o estrago que essa tecnologia não vai fazer na nossa sociedade com deepfake. Então, assim, é fundamental desenvolvermos essas competências. O problema que aí eu concordo com o Nelson Preto, olhar às vezes por competência não nos possibilita enxergar o que de fato está acontecendo. A pergunta não é se ele vai transformar a educação. ele já transformou, já está em curso. Os meus alunos, por exemplo, tem aluno que não abre mão mais de estudar sem chat GPT. Isso é declarado. Então, ele já mudou. Os processos de estudo, os processos de aprendizado já foram alterados. A pergunta é assim, para que lado? Como nós vamos lidar com isso? Então, lembre-se que uma tecnologia, como foi o caso da internet, possibilitando a interação social, a comunicação todos, todos, vem reconfigurando o nosso ensino superior ao ponto, o nosso último censo diz que a educação à distância ainda está crescendo, a educação presencial vem decaindo desde 2015, temos uma derrocada aí, e aí vai só esticar essa curvinha, a gente sabe que no ano passado, então, a educação à distância se tornou o modelo hegemônico, a modalidade hegemônica de educação no ensino superior. Nós já estamos em 2023, obviamente, a maioria dos cursos já é educação à distância, e como uma tecnologia como a internet, que se tornou acessível para a população, como ela foi reconfigurando gradual e irreversivelmente o ensino superior do nosso país. Estamos aqui numa instituição cujos cursos são à distância. Não é isso? Não, nós temos todas as modalidades de ensino. Nós aqui desenvolvemos cursos à distância como outras instituições da Fiocruz, mas a gente tem nossos cursos todos de pós-graduação, nível técnico, inclusive, todos presenciais. Mas o que eu escutei hoje aqui foi o crescente de cursos à distância. O crescente do curso à distância começou com 50, depois mil, depois... de qualificação profissional, sim. É, que hoje temos 600 mil. E você me falou de um milhão. Um milhão, mais de um milhão é o número de alunos hoje dentro da Fiocruz, que a gente encontra por dentro dessa ferramenta. Mas aí a gente tem também os presenciais. Então, assim, a tendência no nosso país é essa inversão. Se a estatística não estiver errada, houve essa inversão a partir de 2022. O que será que o chat GPT vai causar, então, na educação? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Ou pelo menos se preparar para isso, porque já está em curso. Olha o que esse aluno disse, atualmente eu não estudo sem o chat GPT. Outro aluno, toda vez que eu preciso fazer algum trabalho, eu uso a IA. Óbvio. Óbvio. Em vez de realizar uma busca, ficar aquela coisa de você caçar a informação na Google, opto por utilizar o chat GPT, pois ele me fornece respostas rápidas, diretas, me poupa tempo, energia. Se alguma disciplina me apresenta um conteúdo novo, eu logo penso, vamos ver o que o chat GPT tem a dizer sobre isso. Olha como o cenário dos meus estudantes de computação mudou radicalmente. Um ou outro usaram e não gostaram. Um ou outro. Ah, não achei nada demais. talvez ele esteja, seja aqueles alunos lá entre os 30 e 9 primeiros. Os outros todos estão fascinados pelo chat GPT. Fascinados. Olha, olha essa declaração, eu amo essa declaração. Ele é um programador, o meu curso é de computação. Uso Copilot. Copilot é um sistema da Microsoft que incorporou o chat GPT, o chat GPT não, que incorporou o GPT, a inteligência, e ele declara que hoje eu codifico igual a um Deus e aprendo demais com o chat GPT 4. Tenta tirar o chat GPT desse cara. Ele vai abrir mão de ser um Deus? Não tem mais como. Ele já hibridizou completamente pela tecnologia, ganhando poderes sobrenaturais, porque afinal ele realmente potencializa muito, se sente agora fazendo coisas incríveis que não era possível de serem feitas sem essa tecnologia. Esse estudante se hibridizou e jamais vai abrir mão dessa tecnologia daqui para frente. É isso que está acontecendo com todos os meus estudantes. E os professores estão atentos a isso? Aí eu pergunto, você está usando o chat GPT na sua vida? 45% nunca tinha usado, foi no final do primeiro semestre. Aqui, por um acaso, é uma universidade particular, quando eu fiz uma formação, mas nas federais não muda esse cenário. 15% usou só uma vez para ver o que era, ou seja, dois terços nunca usou, não está nem aí. Claro que a demanda do estudante é outra. E aí você está usando para a sala de aula, 90% nunca usou para alguma atividade. ou seja, os alunos estão usando e os professores não estão nem aí. Às vezes, nem estão sabendo que as respostas que eles estão recebendo dos trabalhos, as dissertações, as teses, não estão sendo produzidas por aquele humano. Muitos professores estão negacionistas, isso não me afeta, isso não me importa. muitos estão temerosos, não usem essa tecnologia, isso é um mal para a educação, isso vai te empurrecer, você não vai aprender. Outros estão numa postura liberal, use se você quiser, o problema é seu. O que, imagina, a gente não tem que, não é assim também, a gente tem que se responsabilizar por esses processos. Há alguns entusiastas que acham que tem que usar mesmo, é ótimo para em todas as situações, e o que eu venho tentando fazer é formação para crítica. Tem que entender os problemas, tem que saber quando usar e quando não usar essa tecnologia, senão nós vamos entregar nossa mente e nossa voz para essas inteligências artificiais, que é uma maneira possível da gente entender essa figura. Se você olha para esse garoto trabalhando com chat GPT, metaforicamente representado por esse robô, você pode olhar essa figura e dizer que ele está colando do chat GPT, que nem aquele garotinho do Alexa que ficava colando da Alexa, é possível, isso é uma forma, é um uso, é um uso possível, óbvio. Esse é o que mais gera temor nos professores. A outra maneira de falar, não, esse garoto não está colando, ele está aprendendo com essa inteligência, ele está estudando com, está fazendo trabalho com, não está deixando a inteligência fazer por ele, aí você vai ver uma potência enorme. Então, repara que a tecnologia é a mesma, a minha cara quando eu percebo que o chat GPT pode fazer meu trabalho por mim, e a mesma frase funciona para a cara direita, da outra cara. Depende de como, gente, não é uma coisa ou outra, não é que as pessoas, algumas pessoas estão vendo certo e outras estão erradas, não se trata disso, se trata das duas coisas, ele é uma máquina para os alunos copiarem, plagiarem os trabalhos, as dissertações e teses, e ele também é uma máquina para a gente aprender horrores, porque ele sabe muito, ele tem ótimo conhecimento e raciocínio, eu já assinei artigo com essa tecnologia, porque ele interferiu tanto na minha forma de pensar e produzir que eu o reconheci como autor, mas é fácil invisibilizar e dizer que essas ideias são minhas, se apropria dela e nega o uso dele, então no livro, por exemplo, eu não assinei o livro com ele. A gente vai precisar discutir muito sobre esse assunto, você pode olhar isso com muito medo, temer o uso, achar que ele deve ser proibido, que é o que aconteceu, por exemplo, na escola de Nova York, a Secretaria Municipal proibiu, depois desproibiu, um mês depois, a primeira notícia do Brasil sobre o chat GPT foi na Globo, foi dizendo a proibição, porque ele estava fazendo as redações para os estudantes, só que a Globo não avisou que um mês depois eles desproibiram, porque quem não usar essa tecnologia vai estar abrindo mão do recurso mais importante, mais poderoso, nunca visto antes para aprender. Portanto, é preciso ter uma educação para o uso. Meu tempo está acabando, eu só queria teorizar sobre essas concepções de uso. Até a década de 90, nós conhecemos três formas de pensar o uso da tecnologia na educação. É um artigo clássico do Valente da década de 90, que ele então via o computador como uma máquina de ensinar, então usando o computador para ensinar os estudantes, como a gente tem até hoje, vídeo-aula, cursos massivos online, muito do que se faz da educação à distância é nessa perspectiva. O aluno vai lá, estuda aqueles conteúdos, faz testes que a própria máquina corrige, e aí acabou. É isso. É uma forma de usar o computador. A segunda, essa primeira ali ficou conhecida na década de 60, 70, década de 70, meados da década de 70, 80, início de 90, usávamos o computador também como uma máquina, como uma tecnologia para apoiar a construção de raciocínio, como é o caso, por exemplo, dos editores. Os editores não te ensinam, mas você escreve e reflete a partir daquilo que você escreveu e, portanto, ele vai te apoiar no seu processo de construção de conhecimento. Então, a robótica educacional, as linguagens de programação, todas estão alinhadas a essa concepção pedagógica do uso da tecnologia na educação. E na década de 90, com a abertura da internet para o uso comercial, usar a tecnologia como um meio de comunicação, um meio para a interação social, é o que alavancou a educação à distância do nosso país. Uma concepção de uso da informática na educação. Gente, o Chate GPT inaugura duas outras formas, duas outras concepções, não mais como um suporte para a autoria, mas ele se torna um próprio autor. Ele produz os textos. Nunca tínhamos visto isso. Ele é um agente intelectual que está escrevendo contigo. Nunca... Assim, era muito ruim os chatbots que conhecíamos. Agora não. Agora é impressionante. E a outra da tecnologia é como um ser de conversa. Você pode ficar conversando com aquela tecnologia, disparando processos cognitivos como se fosse um professor particular. Eu tive que pedir socorro ao professor particular para passar em cálculo. Agora ele é um professor particular de tudo. A versão menos inteligente é gratuita. E o que que isso vai impactar a educação? Por exemplo, será que o homeschooling vai se apropriar disso? Isso vai impulsionar o homeschooling no mundo? Não sabemos, mas já começou a transformação. E o silêncio assim estarrecedor é meio assustante, né? Então vou parar com esse silêncio porque eu acho que é melhor ficar no susto mesmo porque é preocupante. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.